Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como pintar esse arranjo floral aqui, tá? Com todos os detalhes. Espero que vocês gostem. Oi gente, vamos começar então. Hoje eu vou usar aquarela líquida nessas três cores, amarelo, magenta e azul, para fazer as flores e para fazer as folhas também. Com a mistura dessas três cores eu consigo fazer várias cores, né? Então elas já estão aqui misturadas nessa paleta, o azul está aqui, o rosa, o magenta e o verde. Eu misturei amarelo e azul e vira o verde. Se vocês quiserem saber mais sobre cores, até explico isso no meu workshop do módulo 2, é um pouco sobre teoria das cores, que em relação a essas misturas e combinações de cores, quais são as cores que combinam uma com as outras, tá? E na flor de hoje, quem já viu a foto anterior, eu vou mostrar só os tracinhos que a gente vai precisar, tá? Eu vou usar esse pincel aqui, 308 da Tigre, que é de pelo de Marta, o número dele é 8. A gente vai fazer o seguinte, hoje é uma flor mais simples, vou pegar aqui o vermelho. Hoje a obra está um pouco mais silenciosa, mas ainda tem um batuque no fundo, tá? Mas eu vou gravar assim mesmo, senão eu nunca mais vou gravar nada. E aí a gente molha o pincel aqui na tinta que a gente quer, pode ser qualquer cor, amarelo, laranja, vou fazer com rosa, tá? Aí você vem aqui, né? Aí você começa aqui do miolo e vem aqui, ó. E vira aqui, ó. Tá? O importante aqui é você deixar um pouquinho branco no meio, tá vendo que aqui eu não preenchi tudo. E aqui, ó, você sempre deixa, sobe só uma vez, um risco, e depois desce virando aqui, tá vendo? Aqui ficou preenchido, mas o ideal é que não fique preenchido, aí você pode colocar um tracinho aqui assim, pra ficar bonitinho. Ou ainda, se você quiser, pode deixar mais separado assim também. Tá? E deixa uma coisinha fina aqui assim. Tá? E essas são as nossas pétalas, você vem aqui e aí vira aqui assim. Tá? E não precisa ficar mega redondo aqui, nem nada, tá vendo? Ela fica meio imperfeita, mas é assim mesmo, porque a mesma, a flor, ela fica com uma bordinha meio encrespada, ela não fica tão lisa, né? Aí você vem aqui e faz assim, tá? E não se preocupem se não ficar perfeito. Não precisa ficar perfeito. Você pode colocar um tracinho aqui, pra mostrar que tem mais alguma coisinha assim. Tá? E esse é o que a gente vai precisar pra flor. Que eu vou mostrar depois como se faz uma inteira, esse que é sal rascado. E pras folhas, é bem parecido, tá? Na outra vez eu não mostrei como se fazia folha direito. Mas, por exemplo, digamos que essa aqui seja uma flor pronta. Aí você vem aqui só com a pontinha do pincel, vou fazer tudo com o mesmo pincel. Você pega só a pontinha do pincel e puxa uma linha bem fina, tá vendo? Só pra dizer que a folha tá vindo ali de algum lugar perto da flor. Aí você vem aqui, aperta um pouco e solta. Esse é um lado da folha, tá? Aí depois você vem aqui, aperta menos e faz o outro lado da folha. Aqui também é importante que você deixe um pouquinho branco dentro, tá? Meio vazado. Isso aqui é pra dar um pouco de contraste. Aí você vem aqui, mais um pouquinho. E puxa e faz, tá? E mais outra aqui assim. Vai fazendo as folhas a quantidade que você quiser. Tá? Mas assim, em questão de balanço, fica mais bonito você usar sempre números ímpares quando vou fazer folha, tá? Se você for colocar folha aqui, por exemplo, no caso, É bom você colocar assim, uma ou três ou cinco números ímpares que fica mais bonito. Você pode fazer a folha menor só com uma pincelada também, caso você queira fazer um outro tipo de folha. Assim. Aí você vem só com ela aqui assim, ó. Desce um pouquinho e sobe devagar assim. Aí ela fica uma folha mais fininha, que você pode usar também como se fosse uma folha de outra espécie. Porque quando você vai fazer um arranjo, geralmente você usa, né, uns dois ou três tipos de flores e folhas e... E combina várias coisas, né? Então, você pode fazer uma folha mais fininha assim. Nesse caso, você não aperta tanto. Porque quanto mais você apertar, maior vai ficar a sua folha. Assim. Aí se você fizer um pontinho, você puxa só mais um pouquinho assim. Aí você pode fazer uma outra espécie de folha, tá? E como esse pincel número 8, se você apertar bastante, ele vai ficar uma folha bem grande assim. Você pode fazer grandona assim também, não tem problema. Depende da sua... É... Tem essa espécie de flor e folha que você optar em fazer, tá bom? Com base nessas, é... Nessas pinceladas aqui. A gente vai fazer o nosso... Nosso arranjo de hoje. Vou pegar outro papel. Tá, eu uso esse papel aqui. Gramatura 224. Desenho 200 da canção. É o nome do papel. Tá, eu vou colocar um pouco mais de tinta aqui. E eu gosto da folha um pouco mais amarelada. Tá muito verde, né? Então, eu vou colocar um pouquinho de amarelo na minha tinta. Que vai ficar mais... Em vez de amarelado, fica mais bonito. Eu prefiro. Aí aqui você vem com o seu pincel. Começa. Eu gosto de começar pela flor principal, que fica no meio. E a partir dela eu faço as outras. Porque daí eu vejo onde eu quero que fique o centro, tá? Por exemplo, se eu quero que o arranjo fique centralizado aqui, eu coloco a minha flor mais ou menos... A minha flor principal mais ou menos aqui, tá? Aqui. Aí eu venho aqui. Tá. Pronto. Ficou boa. Aí você vem outra aqui. Tá, não se preocupe que fique perfeita, porque é assim mesmo. Tem gente que eu acho que fique bem retinho, mas não tem... É. Pra que ficar retinho. Assim, se fosse uma pintura realista, tal, aí você teria que ser fiel ao seu modelo, à sua referência. Mas como não é o caso, a gente pode fazer do nosso jeito, tá? Aí você viu que ficou espacinho aqui? Você vem aqui e você puxa uma coisinha aqui, assim, pra ficar bonito. Aí aqui no meio você pode colocar um pouquinho mais de tinta pra ficar mais fortinho aqui. Porque geralmente a flor, ela... Dependendo da flor, né? Mas geralmente ela é mais escura aqui no meio, porque ela é mais concentrada. Aí a medida que vai pras pétalas, ela vai ficando mais clara. Que é o nosso modelo aqui. Tá bom? Aí essa seria a nossa flor principal. Daí a partir dela a gente vai fazendo as outras coisas. Eu posso fazer uma outra flor dela aqui. Como se tivesse de lado, por exemplo, né? Eu venho aqui, ó. Aí vem aqui. Aí fica um pouco reto aqui. Aí você vem aqui e dá uma jeitadinha. E a pétala que fica atrás, geralmente, ela é mais clara. Então você vem aqui e faz como se fosse a pétala que estivesse atrás aparecendo. Então ela podia ser um pouquinho mais redonda. Tá? Às vezes ela parece um pouco esquisita, mas depois ela vai ficar boa. Não se preocupe. Aí você pode colocar mais algumas flores aqui também. Aí você pode variar tamanho também, né? Se você quiser fazer mais clara, mais escura. Porque geralmente, quando são flores da mesma espécie, no mesmo lugar, às vezes tem umas que estão mais claras, outras que mais escuras. Então você pode ir variando. Às vezes algumas estão mais expostas ao sol. E ficam com uma cor mais... Mais brilhante, né? Porque estão perto do sol também, então... Não precisa ser todos da mesma cor. Exatamente. Essa aqui eu tô fazendo bem mais clara. Essa variedade vai fazer com que o seu arranjo fique... Mais natural, mais bonito depois. Aí aqui ficou claro e eu coloco um pouquinho aqui. Tá vendo? Vê que essa tá bem molhada, mas não tem importância. Aí você vai fazendo as outras. Deixa eu ver mais uma aqui. Aí você pode fazer uma meio de lado aqui também. Aí de lado você faz assim. Não de lado, uma coisa assim meio... É... Meio virada, né? Digamos assim. Aí você vem aqui... Aí ela fica com uma aparência de lado. Tá vendo? É importante a gente fazer essas flores viradas pra vários lados porque dá um ar mais natural. Aqui você vem, você faz como se fosse uma pétala de lado. Se vocês observarem bem a próxima vez que vocês forem ver flores, vocês vão ver que ela, quando ela tá meio... De perfil, ela fica com uma pétala meio... Parecendo uma barca. Aí você vem aqui... E pode pôr uma pétala mais aqui. Pronto. Também você pode pôr alguns botões, né? Aqui, sei lá. Eu vou colocar depois de botões. Tá? E mais ou menos ficaria assim. A nossa composição. Aí depois a gente pode ir adicionando as folhas. E esse verde... O amarelo e o azul, ele resulta no verde, tá? Só que esse verde tá muito verde porque eu coloquei muito azul mesmo. Mas eu gosto, como eu falei antes, eu gosto dele mais amarelo. Eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo. Tá? Tá? Pronto. Né? Ficou bom. Eu gosto dessa cor mais amarelo. Aí você pode começar aqui, ó. É... As folhas você pode pôr em qualquer lugar, na verdade, né? Mas... Aí você vem aqui... Aí você vem aqui... Pronto. Eu gosto dessa tonalidade mais amarelada. Você vem aqui com calma, não precisa apertar muito. Só... Aí você coloca um assim. Tá? E a posição das folhas é uma coisa bem aleatória mesmo, tá? Mas o ideal é assim, que a do meio sempre fique mais pra cima. E dá um ar assim, ascendente, fica mais bonito. Aqui. Aí você pode trazer outro daqui assim. Pronto. Tá vendo? Aí você coloca aleatoriamente ao redor. E esse aqui, como tá de lado, vai aparecer aquela partezinha que fica aqui assim da folha, né? Só que como tá um pouco molhada ainda, tá vendo? Ela transfere. Mas esse também fica bonito, não se preocupe. Aí você vem como se estivesse vindo pra casa. Aí fica bonito também. Aqui também, de lado, aí você coloca só o galinho. Não precisa fazer ele completo, é só uma menção pra que tenha um galho assim, tá? Pra parecer que tem. Vai ficar mais bonito. É que você pode colocar algumas folhas também. Aqui, principalmente, que tem esse coisa. Você pode pôr aqui assim. Tá? Fica bonitinho. Alguma folha por aqui também. Você puxa aqui. Você pode colocar outras depois. Você pode ir colocando algumas, assim, como eu fiz ali. Três. Depois, se você achar que fica mais bonito colocando mais, a gente vai colocando mais, tá? Não tem muita regra isso aqui, tá, gente? Aí você vem aqui, assim. Aí você põe outra aqui, assim. Pronto. Aí você coloca, colocando aleatório mesmo, tá, gente? Não tem regra isso aqui, não. E aqui todas são folhas iguais, porque, teoricamente, são flores da mesma espécie. Tô vendo? Aqui assim, né? Aí, o que a gente pode fazer ainda? Como, geralmente, a gente pode... A gente sempre junta algumas flores e coisas de outras espécies, né? Mesmo que sejam no jardim, a gente sempre vai ter uma outra espécie de flor diferente. Então, eu gosto de colocar alguma outra flor, pra ficar bonito na composição. E como eu acho que esse lado aqui tá um pouco vazio, eu vou colocar algumas flores aqui nessa parte daqui. Eu vou usar o amarelo. Vou fazer umas flores, assim, sem muito formato, na verdade. Como se fossem flores bem pequenininhas, tá? Eu vou colocar nessa parte aqui, porque eu acho que ficou meio achatado aqui. Mas são algumas. Aí eu venho de novo com o mesmo pincel e venho aqui fazendo pequenas flores. Sabe essas flores que a gente faz quando é criança, que só tem cinco pétalas? Essas mesmas. A gente coloca algumas por aqui, assim. Assim, sem se preocupar muito com o formato. Porque é como se fosse um acumulado de flores pequenas. Então, quando a gente vê de longe, não dá pra ver muito qual é o formato delas, né? Então, mas é isso mesmo que a gente vai fazer aqui. Aí você faz aqui só como se fossem algumas flores, assim mesmo. Bem de forma aleatória mesmo. Sabe o que é importante aqui? É você deixar com uma pontinha, assim, tá? Não deixar elas muito achatadas aqui. Porque a gente tá colocando isso aqui justamente pra dar uma melhorada no formato do nosso arranjo. Aí você pode acrescentando mais, assim, se você quiser. Aí coloca umas coisas pequenininhas, assim, pra dizer que são botõezinhos, assim, sabe? Pronto. Feito isso, tá vendo aqui que ficou menorzinho, né? O que a gente vai fazer? Com ela ainda molhada mesmo. É, vamos pegar um pouquinho só do verde. Sem encharcar o pincel. Só na pontinha. Não molhei quase nada. E a gente vai fazer pequenos galinhos aqui, assim, neles. Pouca coisa. Só. Bem discreto. Tá vendo? Aí ele vai meio que passar o verde pra amarelo, mas não tem importância. Porque ele vai ficar meio marronzado, aí fica uma coisa natural também. Oi, tô pegando amarelo. É, não tem importância. Aí você pode fazer como se estivessem saindo daqui, assim, sabe? Pronto. É uma coisa só pra ficar uma coisa um pouco natural mesmo. Porque as flores também, elas não dão soltas, né? Elas dão em algum galho, alguma coisa, assim. Aí você vem colocando só um pouquinho aqui, assim. Pronto. Tá vendo? Aí já dá um ar um pouquinho indiferente. E eu acho que aqui a gente pode colocar algumas flores também. Aí vem com o mesmo, com o outro, com o outro não, com o mesmo verde. Aí eu posso ou continuar aqui, assim. Você tem que tomar cuidado pro pincel não ficar muito molhado, tá? Pronto. Aí aqui eu venho com o outro. Assim. Pronto. É uma coisa meramente estética mesmo. E aqui também, nessa parte que essa flor até aqui, você pode colocar algumas folhas aqui, assim. Oi, gente. É, bem no finalzinho, a câmera parou de gravar. Mas o que eu fiz quando a câmera parou de gravar? Eu só coloquei o amarelo aqui no centro das flores, tá vendo? Aqui, aqui, aqui. E finalizei a minha pintura. Tá bom? E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem mandar ou pelo Instagram. Ou deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.